Você vai acompanhar agora a receita de um bolo muito apreciado, o bolo bomba. A chefe Crevossi explica o porquê desse nome e ensina como fazer. Bom dia, Crevossi. Bom dia, Shirley. Nossa, nós estamos poderosas, hein? Bolo bomba? Socorro, o povo vai sair correndo. Olha, gente, mas todo nome tem um porquê. Sim. E o porquê? Então, bolo bomba, eu tirei inspirado no bolo que está aí na moda, que é o bolo vulcão. Que quando você faz um bolo tradicional, joga o brigadeiro em cima. No cortar o bolo, ele derrama aquele monte de brigadeiro delicioso. Aí eu falei, por que não mudar o nome para o meu bolo como bolo bomba, né? Também a hora que você corta, ele explode. E é uma criação sul, não é? Criação minha, isso. É escolhido por quem cria, né? Mas você sabe que eu imaginei, porque a gente compra aquelas bombas de chocolate também, né? Eu fiz uma ligação, pensei que tinha alguma coisa a ver, mas não tem nada a ver com isso. É o vulcão mesmo, da poderosa Crevossi. E vou falar em poderosa Crevossi, gente. Ela está fazendo 25 anos, já completou, né? Isso, completei. E foi lançada, então, essa revista comemorativa de 25 anos. Nós pedimos, né, a Crevossi que desenvolvesse uma receita que tivesse aqui na revista. Que você pode adquirir. Como é que as pessoas adquirem essa revista? Essa revista tem na maioria das lojas de festa aqui de Goiânia, tá? Vocês podem adquirir ou no meu Instagram, tá? Pode falar comigo. E tem receitas maravilhosas, fáceis de fazer. Ela fez uma seleção muito boa. Isso. Para que você possa fazer. Fiz um resuminho, né, da carreira. E um pouquinho de cada coisa. Tem a história dela. Bom, como a gente sempre começa passando os ingredientes, quais são eles, Crevossi? Para o recheio. Duas latas de leite condensado. Três colheres de sopa de chocolate em pó. Duzentos gramas de chocolate nobre. Duas caixas de creme de leite. E para decoração, raspas de chocolate. Primeira coisa, você abriu os ovos, que são cinco ovos. Você vai colocar no liquidificador. E junto com esses ovos, nós vamos adicionar aqui, ó, a margarina. Você vai bater primeiro, então, os dois. E aí agora a gente vai bater os dois, bem batidinho, para ele ficar bem homogêneo aqui, tá? Comente. O que você vai colocar agora? Agora o próximo é o líquido. Porque quando você bate o ovo com a manteiga ou a margarina, ele começa a ficar mais grosso. Então eu preciso colocar o líquido para pôr depois o restante dos ingredientes. Para facilitar com os secos também, né? Isso, até para o próprio liquidificador. Então a gente vai pôr o refrigerante sabor cola, todo de uma vez. Entendi. E vamos bater novamente. Agora, vamos adicionar na sequência o açúcar, sempre usando o açúcar refinado. Para massa de bolo a gente não usa açúcar cristal, tá? Então o açúcar refinado também tem que ser muito bem batido, para que ele possa ficar lisinho. Senão você sente areinha na boca, tá? Vamos bater mais um pouquinho. Ó, tá bem batidinho. Então essa parte de açúcar... Continua líquida, bem líquida ainda, né? Continua, bem líquida, tá? Agora a gente vem com o primeiro ingrediente seco, que é o amido de milho. O amido. E depois bate bastante de novo. Agora vamos adicionar e também bater muito bem essa parte da farinha, tá? Se caso a pessoa errou muito, sei lá, errei a medida, fiz com o meu olho, que eu estou acostumada e tal, ela pode colocar mais um pouquinho do refrigerante para chegar à medida molinho. Então vamos bater. E por último, fermento em pó. Pronto então? Pronto, nossa massa está pronta. Então agora é colocar na forno untada e enfarinhada também? Pode untar, pode enfarinhar, normal, como a gente já está acostumado. Ou também pode untar com manteiga ou margarina e açucarar. Açucarar? Açúcar cristal, que é aquele açúcar mais grossinho, né? E aí quando você quer comer um bolo quente, você consegue tirar por causa do açúcar que está ali. Meu Deus, que segredinho bom. Não é legal? Vamos, vamos. Então, aí já com a forno montada, nós vamos aplicar a massa. Olha, ela fica bem líquida, né? Muito líquida. Eu achei até que teria uma consistência maior por causa das farinhas, né? Prontinho. Agora, a gente vai com esse bolo para o forno. Então vamos lá. Ok? Nós vamos colocar sempre em forno pré-aquecido. Bom, chegamos então na parte da cobertura, né? Isso. Eu vou colocar aqui na vasilha o chocolate. Então, as duas latas de leite condensado, da marca que você gostar. Aqui, o chocolate em pó. Quem gosta de um brigadeiro mais amargo, pode usar também o cacau em pó na mesma proporção, tá? E o delicioso creme de leite, né? Que é para amaciar. Deu uma mexidinha, misturou aqui todo o cacau. E aí nós vamos levar ao micro-ondas a primeira vez por dois minutos. Olha aqui, olha, gente. Muita calda de recheio. Ninguém vai reclamar, né, Cribossi? Mas eu quero ver a textura disso aqui. Como é que vai ficar? Ó. Tem que falar? Socorro. Porque aqui só dá vontade de comer, gente. Muito bom. Não tem jeito de ficar ruim, né, Cribossi? Você só tem que seguir o passo a passo para dar certinho. Mas essa combinação de sabores é maravilhosa. É muito boa, né? Não tem como errar. E olha, você está de parabéns. Obrigada. Pelos 25 anos, contribuindo aí na nossa gastronomia, né? E por essa receita maravilhosa. Eu adorei. Fácil de fazer, não é? Fácil. Super prática, né? Ingredientes fáceis também de se obter, né? Isso. E o resultado maravilhoso. Não deixa fazer, gente. Se perdeu o passo a passo, entra no nosso site.